Vem em Sôfregos os peixes da madrugada Beber o marítimo veneno das grandes travessias Trazem nas escamas a primavera sombria do mar Largam minúsculos cristais de areia junto à boca E partem quando desperto no tecido úmido dos sonhos Vem deitar-te comigo no feno dos romances Para que amanhã não solte o ciúme e de novo nos obrigue a fugir Vem estender-te onde os dedos são aves sobre o peito Esquece os maus momentos, a falta de notícias, a preguiça Ergue-te e regressa para olharmos a geada dos astros Deslizar nas vidraças e os pássaros debicarem o outono no sumo das amoras Iremos pelos campos à procura do silente lume das caciopeias Iremos pelos campos à procura do silente lume das caciopeias